Música Oie oie pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje este vídeo para quem não viu o episódio de Vice City Eu avisei que iria fazer este vídeo Mas pronto, basicamente O que venho aqui falar com vocês É acerca do Total Lore Shogun Basicamente o Total Lore Vai ser trazido para o canal Não vou estar a jogar offline no jogo Só que o meu programa de gravação Não está a conseguir captar O Total Lore Shogun Mas o de Livestream consegue capturar Porque eu utilizo dois programas Um para gravação e outro para Livestream Basicamente o que eu vou fazer é Trazer o Prince of Persia Para vídeo e o Shogun Total Lore Para Livestream Então o que vai acontecer Livestream de Pokémon de Safira Está a decorrer Depois, basicamente Não sei se já acabou, se não Mas pronto, acontecer este vídeo Vocês já sabem o porquê Como eu faço sempre uma semana antes Os vídeos e tal Basicamente vou substituir o Prince of Persia Para vídeo e o Shogun Total Lore Para série em Livestream Estas duas alterações De um vídeo Estas duas não Esta alteração de um jogo para live E outro para vídeos É só basicamente Acerca disso que eu estou a fazer este vídeo Para vos informar Porque eu tinha dito que iria trazer O Shogun Total Lore em vídeo E como não dá para gravar Então optei por trocar para Livestream E trazer o Prince of Persia para vídeo Portanto, a partir de agora Vai ser Máfia Aliás Age of Mythology Máfia GTA Vice City E Prince of Persia The Sons of Time As quatro séries do canal Além das Livestreams Que depois Shogun Total Lore Irá Digamos assim Aparecer No canal Em Livestream Bem, cá por aqui Foi um vídeozinho rápido Espero que tenham gostado Rebem o like E fui Tchau